Mensageiro Rayad, M-sitiozinho, Caminho da Depressão, se liga na ideia. Carros bonitos, cordão mansão, corpo sarado, piscina, praia, mar, jatinho avião, roupas de marca, rolê do bom, ilusão, tiktok, kawaii, instagram, facebook, redes sociais e muito mais. Muito bom, muito bom, muito bom, coisas boas, dá pra você aprender muito mais, meu irmão. Mas as novinhas, os moleques, se iludem, se entregam de coração, se iludem, querendo ostentar sem ter, querendo ter sem trabalhar, sem lutar. E aí vem a decepção, final de semana, shopping lotado, McDonald's com fila e muito mais. Burger King, Burger King e muito mais. M-sitiozinho, na moral, no sapatinho, tô aqui. Não é pra rimar e nem cantar certinho, nem fazer flow. Não tô preocupado se eu vou errar ou se eu vou rimar. Eu tô preocupado em te mandar uma mensagem e você se conscientizar. Caminho da depressão, cuidado, meu irmão. Caminho da depressão, cuidado, meu irmão. caminho da depressão cuidado meu irmão caminho da depressão as mulheres se sentem pequenas homens se sentem medíocres à toa, desnecessariamente Deus deu o poder para cada um, não é pela carcaça e sim pela alma e pelo coração cuidado com a depressão todo mundo quer ser o fortão muitas mulheres quer terem o bundão a carteira recheada rolê de avião carrão mansão mas muitos que não conseguem querem se matar, se suicidar dizem que não podem, que não vão chegar e acabam na depressão cuidado com a depressão cuidado com a depressão ostentar o que não tem não querem uma vida simples não querem aquilo que Deus deu não, não querem muito mais do que Deus tem para te dar não se contentam com o seu próprio lugar e aí vem o suicídio a tristeza uso de drogas álcool e a depressão busque a Deus cuidado com a depressão não não é não que Deus tem